Olá pra você que acompanha o Agroclima. Vamos conferir os destaques da previsão para esta quinta-feira. Na região sulista, temporais, chuva persistente e até risco de transtornos entre o leste de Santa Catarina e Paraná. A precipitação se espalha mais pela região e volta a atingir a fronteira oeste no estado gaúcho, com rajadas de vento moderada ao longo do dia e temporais. O Agroclima fica por aqui. A qualquer momento eu volto com mais destaques para a sua região.